Vamos falar então sobre um assunto que está entristecendo as famílias brasileiras. O aumento da taxa básica de juros tem afastado milhões de famílias brasileiras do sonho da casa própria. E a gente vai acionar então o Silvano Brito com essas informações. Silvano? Temos o Silvano? Silvano Brito, estamos falando neste momento da taxa Selic, um aumento aí, esse aumento que vem acontecendo ao longo do tempo e isso tem atrapalhado realmente o sonho da casa própria. Muita gente que depende do financiamento imobiliário está pensando duas vezes por conta dos juros, né? É isso mesmo, Patrícia. A taxa Selic é uma taxa referencial para os juros de diversos tipos de financiamentos e isso incide diretamente no financiamento imobiliário. O acúmulo da taxa Selic foi de 8,75% de janeiro do ano passado a janeiro desse ano. Ou seja, saltou de 2% em janeiro de 2021 para 10,75% em janeiro de 2022. E aí o que aconteceu? Cerca de 3 milhões de pessoas, famílias brasileiras, que estavam já em processo de compra da casa própria acabaram não tendo esse processo viabilizado por conta da taxa de juros, que subiu demais. Só para a gente ter uma ideia, esse aumento no financiamento de um apartamento de cerca de 250 mil reais, apartamento de dois quartos, no financiamento de cerca de 20 anos, ele aumentou no final desse financiamento, o contribuinte vai ter que pagar mais 64 mil reais do que ele pagaria lá em janeiro do ano passado. Quem explica para a gente a respeito dessa interferência da taxa Selic no financiamento imobiliário é o professor de economia Marcos Rambalduti. Toda vez que você tem uma elevação na taxa Selic e o governo usa este aumento da taxa Selic justamente para tirar a pressão sobre os preços, a vontade das pessoas de gastarem, é claro que ele acaba inviabilizando também a compra para muitas pessoas de tudo aquilo que é financiado. No caso do sistema imobiliário, também vai aumentar o preço, o custo deste financiamento. Ao aumentar esse custo de financiamento, claro, vai excluir uma parcela da população do acesso a esse crédito. O governo fez as tratativas necessárias para entender para quanto deveria ser essa taxa básica de juros para diminuir a inflação e evidentemente, mais ou menos para cada 3% de aumento da Selic, que você tem um aumento de 1% no financiamento da casa própria. Então, é claro que você vai ter aumentado os custos para este financiamento. O governo elevando a taxa de juros, o Banco Central elevando a taxa de juros para retrair a economia, evitar uma inflação ou diminuir, pelo menos, o impacto da inflação. Só que daí as pessoas perdem o poder de compras. E com isso, Patrícia, a previsão para esse ano é de que o mercado imobiliário também tenha uma retração no lançamento de novos imóveis. Ou seja, aquilo que estava programado, de repente, de lançar mais imóveis para vender, como os preços acabaram elevados, daí dá uma segurada nessa produção e acaba impactando tudo isso como um efeito dominó. É isso mesmo, é um efeito colateral do controle da inflação, né, Silvano? Muito obrigada, por enquanto, pelas suas informações. Ou seja, o governo aumenta a taxa para controlar a inflação e isso causa esse efeito do controle da inflação, aparentemente, porém, tudo fica mais caro, né? Para você contratar, para você emprestar dinheiro, tudo fica mais caro. E no caso do financiamento imobiliário, nada mais é do que você conseguir um empréstimo aí para você conseguir realizar o sonho da casa própria por meio do financiamento. E aí, vem esses juros que não são atrativos nesse momento. Mas existe um outro dado também que a gente sempre noticia aqui, que é da geração de empregos no CINE, ela é, sim, impulsionada pelo setor da construção civil, o que demonstra também um aquecimento na economia, sempre um termômetro, né, quando a construção civil vai bem, ela acaba sendo um termômetro de que a economia está reagindo. E nós temos, pelo menos aqui em Londrina, esse termômetro positivo de uma construção civil em plena retomada, em pleno aquecimento, contratando, gerando empregos. Então, pelo menos aqui no nosso município de Londrina, nós temos esse dado positivo. Nós também estamos preparando uma reportagem também para saber qual a expectativa do setor da construção civil aqui no nosso município a respeito do ano todo de 2022, para a gente saber o número de lançamentos aí previstos para 2022. Isso também, como o Silvano falou, é um termômetro. E também medindo essa febre aí para saber se o mutuário, né, antigamente a gente chamava assim de mutuário, aquela pessoa que contrai o empréstimo para adquirir o seu bem, a sua casa, se ele está animado aí com esses juros. Ok? E aí E aí